Everton Ribeiro faz um giro, já dentro da área faz o cruzamento, pro cabeceio! Ele entrou pra marcar! É o Flamengo buscando o empate, o empate veio! É dele, de cabeceio de peixinho, de Arrascaeta, camisa número 14! Dentro da área, fatal, no lado esquerdo do goleiro Everton, de cabeceio num peixinho, de Arrascaeta, empata o jogo! Palmeiras 1, Flamengo 1! Rede Blitz, Rede Blitz, tudo começa agora!